A dúvida de muita gente aí é qual câmera comprar, cara. Você fala, ah, vou começar agora. Qual é a melhor primeira câmera? Exatamente. Será que tem a melhor primeira câmera? Sim, mas varia de cada um. Bom, é assim, a gente fez um amontoado de perguntas porque as pessoas falam, ah, será que é legal comprar uma D3200? Será que é legal uma D3300? Será que é legal uma T5i, T6i e tal? A verdade é que varia, cara. Vareia. Aquele interior não vai falar varia. Vareia. Vai variar. Se você está computando a sua primeira câmera, significa que você já não é experiente em fotografia. Você está, de uma certa maneira, iniciando. E não tem problema nenhum nisso. Não, não tem problema iniciando, tá? Mas tudo que a gente iniciar na vida pode ser muito empolgante a princípio. Sabe, nós não temos garantias de que a gente realmente vai gostar de fotografar tanto, se a gente realmente vai gostar de trabalhar com isso. Se é um hobby nosso, se esse hobby vai durar muito tempo, se não vai. Então, a primeira coisa que você tem que ter em mente. Você está começando. Não comprometa um orçamento familiar em algo que você não tem garantia. Ah, mas eu quero investir. Cara, se você está começando em investir com a profissão na sua primeira câmera, já está errado, tá? Não pense, já falando isso, não pense em fotografia. Não entre na fotografia pensando já em ser profissional, em já ganhar dinheiro com isso. Se você já está começando errado, nem comece. Você dura agora. Nem comece. Para, pensa, vê se você gosta de fotografia, se você gosta de ver a imagem dos outros, né? Beleza, você gosta, você quer aprender, quer fotografar, já sabe, mas fotografa com os amigos e tal. Mano, beleza, vamos lá. A melhor câmera que você pode pagar é a primeira coisa, a coisa mais importante que você tem que pensar. Então, falando tecnicamente, a nossa dica é a seguinte, compra sempre com o mínimo de qualidade. Por exemplo, essas Coolpix da vida que você compra na Americanas.com. Eu não estou nem considerando isso, né? Ela não vai te dar as opções que um fotógrafo profissionalmente usaria. Então, assim, o mínimo de qualidade o que é? São as DSLRs de entrada. Exatamente, a D3200, D3300, a T5i, tem da Sony, que eu não sei o nome, tem da Panasonic, que eu também não sei o nome, tá? Aí a gente não indica nenhuma marca, porque realmente vai do gosto da pessoa. O grande lance é você tentar experimentar, pegar com um amigo, provavelmente você deve estar fazendo algum curso de fotografia, né? Falar, posso experimentar isso aqui? Você gostou da Canon, cara? Vai na Canon, não é melhor. Essa é a vantagem, por exemplo, de curso superior tecnólogo ou mesmo bacharelado de fotografia. Muitas faculdades, elas te dão o direito de emprestar o equipamento, né? Como se fosse emprestar um livro de biblioteca. E aí você pode emprestar, fotografar, sentir... Vem ser isso que você gosta. E com o tempo, não se preocupe, porque a primeira câmera sua não vai ser a sua última câmera. Você sempre vai querer trocar conforme a necessidade do seu trabalho. Então, não tenha medo, compre a primeira câmera com o mínimo de qualidade e aprenda a fotografar. A partir disso, aí sim você vai ver que lente você precisa, que câmera você precisa, se realmente você precisa disso, porque às vezes... Se você realmente quer fotografar. É, às vezes como um hobby, a câmera de entrada serve e muito para você continuar usando como hobby. É, não tem por que você comprar uma 5D Mark III ou uma D810 só para fotografar viagem. Ok, se você tem muito dinheiro, você pode achar legal pra caramba, né? Mas a maior parte das pessoas não tem tanto dinheiro assim, seria um prometimento de renda substancial. Então, a questão é, então fica aí a dica, compra um negócio com o mínimo de qualidade, né? Mas também que não extrapoie o que você pode comprar. Não se preocupe, não pega dicas de profissionais que são ligadas em marcas, etc. É, porque assim, tem outra coisa. Se você vai, ah, você tá começando e você vai tirar dúvida profissional, o cara vai falar assim, não, velho, nada menos que full frame, velho. Se não for com o frame, não compensa, velho. A minha 5D, eu não dou a minha vida, tá vendo? Não dou a vida dele, ele é profissional, ele trabalha muito só anos, né? Não é o seu caso. E mudar a vida um pouco do adiante. Mas, por exemplo, vamos dar exemplos. Eu comecei com uma D90. Era uma câmera bacana e o Felipe cheguei a fazer trabalhos profissionais com ela por um bom tempo. Exatamente, eu cheguei a fazer muitos trabalhos profissionais e botei 2G, né? Tenho até saudade dela até hoje, cara. Hoje em dia, né? Uma D5300, D3200, D3300. A gente tá gravando, inclusive, na T5i. São boas soluções aí que não custam tão caro, tá? É isso aí, então a gente espera que tenha tirado sua dúvida, qualquer coisa. Pode comentar mais que a gente responde mais pra você. Não tem problema nenhum, tá? Dá um like aí pra fortalecer. Se você gostou, se você não gostou, não apaga o seu like, não tem problema. Se inscreva no canal, olha aquele botãozinho vermelho escuta. Inscreva-se. Ative o sininho pra ver as notificações aí. A gente espera todo dia poder fazer um vídeo novo pra vocês. E é isso aí, cara. Menos de 5 de semana. 5 de semana não vai ter vídeo. 5 de semana não tem vídeo. Talvez tenha um live, mas vamos deixar aí. É, vamos deixar aí em suspensos. Talvez, ainda. Até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.